Jornal da Manhã. Está entrando no ar. Debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô meu irmão, alô minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje nesta quinta-feira dia oito de agosto de dois mil e treze. Que a benção do senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o Carioso, abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir, você liga, você fala com o debate noventa e três. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM site. W W W ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Hoje você concorre ao CD, eu respiro a adoração, mais novo CD da Cristina Mel, de presente pra você no nosso programa de hoje, ligando dois quatro meia um zero zero noventa e três, você também concorre hoje, ligando ao CD, um novo dia do Ministério Sopro de Deus, uma grande bênção pra sua vida, o Ministério Sopro de Deus, o novo dia, eu respiro a adoração da Cristina Mel, o que é? É só ligar dois quatro meia um zero zero noventa e três e concorrer. No Facebook da noventa e três FM. Para a turma do Facebook, aqui a galera com a gente aqui no Facebook da noventa e três FM, temos uma foto aqui com o Luciana Vasconcelos, Marcela Baços e eu, soube esta foto, soube esse post, cê pode dar a sua opinião, dizer de onde você tá ouvindo aqui e acompanhando o nosso debate noventa e três de hoje, concorrendo ao DVD propósito do Kleber Lucas, ao DVD propósito do Kleber Lucas, cê liga, participa, sempre muito bom ter você com a gente aqui no nosso debate noventa e três de hoje. Você ouve debate noventa e três com J. R. Vargas. Ouvinte dizendo, aprendi que se me arrepender dos meus pecados, Deus me perdoa e lança no mar do esquecimento, mas a minha dúvida é se eu cometer o mesmo pecado novamente, como Deus age com aquele que vive caindo do mesmo erro? Isso é iniquidade? Qual a diferença entre pecado e iniquidade? O que devo fazer para me libertar de um pecado de estimação? Porque é mais difícil se livrar de determinados pecados que de outros. Este é o debate noventa e três com J. R. Vargas na noventa e três FM. Com a gente no programa de hoje, o reverendo Lael de Alcântara da Igreja Presbiteriana de Bangu, acompanhada de uma poçante barba. Muito bom dia, será bem-vindo meu irmão, só destacou a frase como Deus age com aquele que vive caindo no mesmo erro, qual a sua opinião sobre este assunto? Seja uma vez mais bem-vindo. Bom dia, J. R. Bom dia, amados ouvintes da noventa e treze, uma satisfação tê-los como ouvintes, para esse momento de reflexão, para esse momento de edificação, para esse momento de fortalecimento da fé, nós esperamos que você possa receber no seu coração a nossa palavra, como uma palavra de reflexão, como a palavra do Senhor, para o seu coração. J. R., qual é a maneira que Deus age em relação aos nossos pecados? Meu amado ouvinte, Deus age da mesma forma. Deus não muda por causa dos nossos pecados. Deus sempre é o mesmo. E a palavra, ela revela aos nossos corações quais são as atitudes que Deus tem em relação ao pecado, para que traga temor nas nossas vidas, porque a prática do pecado, ela é danosa para a nossa própria vida. Na carta de João, ele nos ensina que aquele que vive na prática do pecado não nasceu de novo, não é nova criatura. Por isso, nós devemos ter temor diante dos nossos pecados. E é preciso que a gente se lembre de uma coisa, Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências que o pecado traz para a própria vida, precisamos lembrar do próprio exemplo de Davi, Davi foi perdoado pelo senhor, mas as consequências foram danosas sobre a sua própria família. Muito bem, com a gente no programa de hoje também, o pastor Valtaíra Afonso Miranda, da primeira igreja Batista de Neves, muito bom dia, seja bem-vindo, o que pensa o querido irmão sobre esse assunto? A pergunta é essa, como Deus age com aquele que vive caindo no mesmo erro? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os queridos irmãos e irmãs que nos ouvem neste momento. A palavra do senhor, eu concordo com o irmão e colega, ela é clara a respeito deste assunto. A Bíblia diz com muita clareza que o pecado é uma transgressão, o pecado é uma agressão especialmente a Deus e em especial, né? Por causa do fato de que ele é santo e não tolera a prática do pecado. O resultado do pecado sempre é danoso pra nós, pra nossa vida com Deus, pra nossa vida com o irmão, na nossa relação com a sociedade, com a natureza, o pecado destrói realmente as relações. O que eu devo dizer é que se a Bíblia diz que o pecado é danoso, que o pecado faz mal, o resultado do pecado é um processo contínuo de afastamento de Deus. A pessoa peca, ela se afasta, ela se afasta de Deus, ela deixa de ouvir a Deus, deixa de sentir a presença de Deus, deixa de sentir o toque de Deus. Esse é o resultado natural da prática pecaminosa do pecado. O resultado é isso, afastamento, na distância. E a maneira de resolver esse problema também está clara na Escritura Sagrada, confessar os pecados com o coração arrependido e Deus diante de um coração arrependido, diante da confissão, vai perdoar os pecados, ele vai limpar-nos dos pecados. É preciso dizer que a consequência do pecado vai ficar, ou seja, a marca do pecado fica no crente, naquele que cometeu o pecado, naquele que cometeu a transgressão, mas Deus perdoa o pecado e não leva mais em conta a partir de sua confissão sincera. Pastora Maria Mercês é a nossa menina da mesa de hoje, membro do Conselho Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, muito bom dia, seja bem-vinda. Quando o nosso ouvinte pergunta isso, o que pensa a querida irmã sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia a todos ouvintes dessa rádio abençoada. O que eu penso é o seguinte, até foi uma frase que foi destacada pra mim sobre pecado, iniquidade, essas coisas todas. Eu vou falar no decorrer do programa, né, sobre essa parte aí, mas eu creio o seguinte, quando você é perdoado, você deveria não pecar mais, mas o problema é que todos nós pecamos, não é só essa ouvinte aí, que mandou um e-mail que peca, tem muita gente que pega, o que eu acho interessante é que ela tem um pecado aí de estimação, que a gente vai tentar descobrir no final da história, que pecadinha é esse, né? Nunca vi ninguém ter pecado de estimação, né? A gente tem que tratar disso aqui hoje pra pessoa que falou que tem um pecado de estimação ser sarado em nome de Jesus. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, pastor da igreja metodista em Padre Miguel, que pensa o querido irmão sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, muito bom dia, JR, debatedores, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, certamente você faz parte desse ciclo e dessa realidade. A palavra de Deus em primeira João, no capítulo primeiro, a partir do versículo oito nove, nos dá uma informação preciosa, aquele que diz que não tem pecado, já se faz mentiroso. Então a gente reconhece a nossa natureza humana, pecaminosa, o diferencial é que a graça e a super abundante graça do senhor é que faz toda a diferença na nossa vida. Então, a realidade é que pecado existe, é real e deve ser combatido com toda a nossa dedicação, evitando que a gente possa estar incorrendo num dos pontos que essa pessoa nos envia, que é uma preocupação pra gente compartilhar. Uma hipótese interessante é que algumas pessoas entendem que se um indivíduo repete o mesmo pecado várias vezes, é sinal de que ele não se arrependeu de fato de tê-lo cometido pela primeira vez. Em razão disso há uma repetição, por conta da ausência de arrependimento. A pessoa chora, a pessoa tem um aparente arrependimento, pode ser que ela tenha um profundo remorso, pode ser que ela até sinta dores por conta disso, mas não no nível do arrependência, ou seja, do não cair outra vez. Essa pode ser uma leitura de alguns, não sei se vocês fazem isso ou fazem esta, mas quando uma pessoa repete a mesma coisa e você diz, olha, tá errado, a pessoa, ah, eu tô arrependido, depois a pessoa vai de novo, tô errado, tô arrependido. Na terceira, segunda, terceira vez, a pessoa perde a credibilidade. As pessoas não acreditam mais nela. Ué, se você não quer, se você tá arrependido, o que que você faz então? E aí vem as frases, é mais fora do que eu, eu tô preso a isso, eu não quero mais fácil. E aí, como é que a vida com isso, queridos companheiros, quatro microfones estão abertos aí. Essa é uma, uma questão, J.R., que precisa ser vista através do próprio relacionamento com Deus. Eu creio que falta esse relacionamento com Deus e cujo relacionamento permite, eh, o poder, a autoridade para vencer, né, ou não permanecer na prática do pecado, porque todos nós pecamos, contudo, não vivemos na prática do pecado e nem gostamos, nem temos prazer nessa prática do próprio pecado. O que eu creio que, eh, está faltando para que, eh, esse ouvinte, para que os demais ouvintes, diante dos seus pecados, possam ter essa autoridade para vencê-lo, é uma relação estreita e íntima com Deus. É que as coisas dessa vida estão tendo muito mais prioridade do que Deus. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas, ainda que nós venhamos a, 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 a pecar, não permanecemos no pecado. É, eu entendo também, J.T.R., que, eh, a condição do pecado, ela, 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 não é relativa. O, o arrependimento promove transformação. O arrependimento, ele é consolidado, ele é concreto quando a gente vê a mudança na pessoa e, e me chama muito a atenção o, o, o texto do episódio de Jesus com aquela mulher que tava sendo acusada de adultério. A palavra de Jesus foi, foi muito clara pra ela. Vai, ninguém te condena, nem eu tampouco te condeno. Vai, mas ele não disse apenas que ela fosse embora. Ele deixou uma, uma, uma declaração firme e bastante consistente pra que ela entendesse que o fato dele não a condenar tava, não tava dando a ela liberdade de continuar na prática. Ele disse, vai e não peques mais. É, é, J.R., eu quero dizer uma coisa pra todos vocês aqui, pros ouvintes. Eu acredito também, a pessoa se, quer dizer, aceita Jesus, diz que, aceita Jesus, né? Se batiza, mas ela não muda de vida. Ela não quer mudar, tem pessoas que não quer mudar de vida, ela quer estar dentro da, dentro da igreja, dentro daquele grupo de pessoas que elas, que essas pessoas têm afinidade, mas eu tenho pessoas em volta de mim, inclusive, tanto a nível estadual, regional, como local, e a gente vê pessoas assim, que diz que, que é mudança. Aí começa, pelo menos, com uns quinze, vinte dias, trinta dias, é, parece uma ovelhinha. Sabe aquela história que você pega o porquinho e você vai lá, dá um banho nele, escova ele, limpa ele, bota um lacinho bonitinho, bota ele lá no canto, mas a natureza dele não foi mudada, não é, não é de, não é de ovelha, é de porquinho mesmo. Então, é a primeira oportunidade que ela tiver, ela tem que, aquele pecadinho de estimação, que é a lama, então ele vai pra lama, ele chega lá, se lameia toda, se suja, então quantos banhos você der no porquinho, não vai adiantar, porque a natureza dele é de porco, então ele precisa mudar a natureza, tem que ser mudado, tem que ser transformado, né? Então, a pessoa, é, vive trinta anos dentro da igreja e ela não mudou, ela não se converteu, porque eu acredito que arrependimento é para não fazer mais aquilo que estava se fazendo, né? O termo que, que eu uso pra definir esse processo é santificação, santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo nos transforma a imagem de Jesus Cristo dia após dia e é uma caminhada que começa no ato da conversão, então veja, no ato da conversão, entreguei minha vida pra Jesus, o Espírito Santo se torna então meu condutor, aquele que vai me dirigir, me ajudar a tomar as minhas decisões, vai mudar meus sentimentos, minhas percepções, é um processo que começou ali, né? É, eu, eu creio, é, como os colegas, até agora não discordo de nada que os colegas disseram, eu só queria fazer esse contraponto, é uma caminhada, é uma caminhada, é um processo, o Espírito Santo vai promovendo a santificação do crente, é, para que ele vá a cada dia crescendo espiritualmente e tornando como Cristo, então ele não se torna como Cristo do dia seguinte, no momento instante em que ele se converteu, né? Dali iniciou o processo de crescimento, ele vai se desenvolvendo espiritualmente, ele vai se parecendo e tendo os mesmos desejos que Cristo, isso é feito pelo, pela obra do Espírito Santo em nós, então eu entendo e concordo com vocês, eu realmente eu acredito também como vocês que uma pessoa que se converte não pode ter desejo de pecar, permanecer mergulhado na lama do pecado, mas a, é um crescimento, é um processo, é um desenvolvimento, a salvação é um ato que Deus opera no crente, mas a santificação é um processo operado pelo Espírito Santo. Mas quem vive sempre no pecado, da forma que a está colocando aqui, nunca procura a santificação. Ela não lê Bíblia, ela não tem intimidade com Deus, ela não anda, ela diz que é crente, mas não não quer largar o pecado, quer dizer, é complicado o negócio desse, né? Quer dizer, o Davi aqui parece até o ator da, da, o ator principal da nossa história aqui, porque ele disse que o seu pecado estava sempre diante dele, mas aí tem outras coisas também que fazia ele pecar, quer dizer, o que que fazia ele pecar, né? Então tem coisas, eu pelo menos, eu coloco assim, é, eu coloco na minha posição, é, no meu, aliás, ao meu ver, que é uma questão de decisão, mas para que eu possa tomar uma decisão, também eu tenho que ter caráter, eu digo, eu tenho isso assim, eu digo, olha, eu não quero mais fazer isso, eu não, eu tenho, Deus me deu essa graça de não fazer mais aquilo que eu senti que não foi bom, que me, me, me afastou de Deus, então eu determino, quem está me ouvindo agora sabe muito bem que eu sou dessa forma, eu tomo decisão, a vida é feita de decisões, eu tomo a decisão, a decisão de não fazer mais aquilo e não faço mais, e é impressionante porque eu não faço mesmo, então é questão de você ter conhecimento de Deus, amar a Deus, ter intimidade com Deus, servir a Deus com alegria e decidir que não vai fazer mais aquilo, agora, não quer dizer que eu deixei um pecado e não tem outros me acompanhando, infelizmente. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção, ele diz que a luta da carne com o espírito, ele é constante, eu tenho, a gente tem que ter muita clareza e até equilíbrio pra entender isso. Verdade. Nós não queremos, nós não, não desejamos o pecado de uma, de uma forma aberta, clara, nós não desejamos, mas como Davi diz, ele tá sempre nos assediando e o apóstolo Paulo constantemente coloca pra igreja esse cuidado, a constante luta, ele mesmo se coloca nessa condição, miserável homem que sou, ele também se vê diante de situações que o pecado jaz a porta e a gente tem que saber identificar, tem que saber dominar e não é com a carne, é com o espírito mesmo, mas a gente sabe das limitações de todos nós, nós que já somos pastores, pastoras, também enfrentamos, sofremos as pressões, imagina as pessoas que não, não vivem a responsabilidade como nós vivemos e que constantemente são assediados cada vez mais, ainda mais essa geração nova que vem surgindo aí, que são os aderentes, né? E a grande maioria são os que aderem ao evangelho e não se convertem de fato e aí fica numa situação bastante difícil. O texto que ele acabou de citar, eu acho muito lindo esse texto, ele vai enriquecer a sua fala, eu concordo contigo. Paulo escreveu no capítulo 7 de Romano sobre isso, ele diz, eu estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não, porém, realizá-lo, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. É uma luta interna. É, mas essa também é uma questão que nós não podemos nos satisfazer com o pecado. Não. Porque na realidade o pecado é uma questão muito grave e séria e porque Deus não trata por inocente o culpado. Quando nós observamos o capítulo 1º de Romanos, nós podemos ver lá que a insistência na prática do pecado fez com que Deus nos entregasse uma disposição mental reprovável, simplesmente porque o pecado cauteriza a mente. O pecado realmente traz tristeza ao Espírito Santo, afasta o Espírito Santo. Paulo vai dizer também lá em Tessalonicense, não extingueis o Espírito, e na realidade pode. Está faltando aí, conforme a pastora Maria esteve colocando aqui para nós, está faltando aí, de fato é um compromisso real com o Senhor Jesus e um compromisso que nos leve a chorar pelos pecados que nós estamos cometendo. Eu concordo plenamente, somos lavados, remidos do pecado, mas não é pelo fato de sermos lavados e remidos pelo sangue de Jesus que nós deixamos de pecar. Contudo, o pecado não alegra o nosso coração, contudo, eu não faço do pecado uma intimidade para a minha vida, como se ele fosse um amiguinho, um coleguinha, é como tratar uma cobra, e um dia ela te pica. Tem até pecado aqui, né? Qual a diferença, companheiros, entre pecado e iniquidade, é a pergunta que faz aqui uma de nossas queridas ouvintes que encaminhou o e-mail hoje. Qual a diferença? Porque ouve falar sobre iniquidade, ouve falar sobre o iníquo, mas pode ser que algumas pessoas confundam os termos em razão de uma possível semelhança entre eles. Bom, eu destaquei essa frase porque eu entendo, eu entendo que a iniquidade aqui, ela vem de uma coisa assim, maléfica, bárbara, aquilo que você projeta na sua mente, programa para poder fazer. É isso que eu coloquei aqui. Davi, ele parece até o ator principal dessa história, porque ele programou um assassinato. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque o próprio Deus, ele deixou muito claro aqui que o que peca vai pagar o preço. Então ele fala que as transgressões o segue, o pecado todo dia bate a sua porta, né? No seu coração, na sua vida. E a iniquidade dele, que eu entendo, é que ele, é tudo que você maquina para o mal, que você organiza, que você fica à noite pensando o que vai fazer de maldade para a pessoa no dia seguinte, isso é uma coisa terrível, é um crime. E mais, tem prazer em ver esse tipo de ação na vida do outro. Exatamente, e fica feliz com o resultado daquela desgraça que ele programou. Para mim, isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. A palavra no hebraico, rach, que significa iniquidade, é literalmente, ser ímpio, mal, perverso. Isso. E eu creio que o crente pode ter os seus pecados, mas ele não é mal, ele não é perverso, e nem ele permanece nessa prática da perversidade e da maldade, como a própria raiz da palavra está dizendo ímpio. Obviamente, eu era ímpio, mas o Senhor me salvou, me tirou da lama, e quando me fez uma nova criatura, eu abandonei a minha vida errada, de adultério, de roubo, e de tantas outras coisas pelas quais, na prática do pecado, não via isso como mal algum, contudo, ele me tirou de lá. É uma linguagem comum, é a perversidade. O iniquidade é aquela pessoa que é perversa, que tem prazer em ver o sofrimento do outro e participa desse sofrimento com uma certa satisfação. Exatamente. E a iniquidade, ela nasce no coração. Isso. Exatamente. E ela é impulsionada por Satanás. O salmista, Davi fala no salmo cinquenta e um, que ele diz que, que o seu, o purifique da sua iniquidade. Quer dizer, ele sabia exatamente o que tinha feito, as responsabilidades que ele tinha que assumir diante do erro dele, quer dizer, ali ele estava pedindo a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele, pelas suas transgressões, pelos seus pecados e também pelas suas iniquidades. Aí é uma coisa que realmente... Até porque a iniquidade e a transgressão caminham de mãos dadas. Justamente, exatamente. Eu acompanho os colegas que estão dizendo. Realmente, para mim, parece que a diferença é de apenas acentuação, né? O pecado é a iniquidade. A iniquidade sendo uma acentuação em função até mesmo da definição. Iniquidade é a prática do iníquo. Aquele que é iníquo. Então, tem a ver com este iníquo e vinculada especialmente com o incrédulo, né? Quando ela se dá no contexto do crente, tem a ver realmente com o grau de prevenção, tem a ver com... Que aí já é a transgressão. A forma como o crente ignora a orientação do Espírito Santo e continuamente promove a prática da iniquidade. Muito bem. Aqui um de nossos queridos ouvintes diz o seguinte, é preciso desenvolver a santificação através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio e deixar de alimentar e apreciar esse pecado de estimação. Outro ouvinte dizendo, como podemos ter certeza que Deus perdoa todo o pecado? Esse perdão a gente sente de imediato? Pergunta o nosso ouvinte. Como é que a gente responde de maneira didática aqui pro nosso amado ouvinte, pra que ele tenha um entendimento claro do procedimento, como é que essas coisas acontecem em termos espirituais? A gente tá afirmando que Deus perdoa e estamos repetindo o que a Bíblia diz. Como é que a pessoa se sente perdoada? Eu vou dizer o seguinte, pra esse colega, esse irmão que nos enviou a essa pergunta aí. A palavra diz que Deus perdoa. Então, perdão tem a ver com com fé, fé no coração. Você crê que Deus perdoa. A palavra diz que quando nós conversarmos, quando nós conversamos os nossos pecados, eu leio aqui um texto por irmão, se conversarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é promessa de Deus, tá escrito na palavra de Deus. O crente, então, ele tem esta palavra como palavra de Deus, fidedigna, a tem pra si. Ele crê que Deus o perdoou. E pode ser que o efeito disso no coração não seja imediato. Ele pode não sentir isso, porque a gente não pode basear nossa relação com Deus no sentimento também, né? O coração pode nos enganar, o coração é enganoso. Então, nesse sentido, ele precisa, pela fé, pela fé, receber o perdão de Deus e crê que Deus o perdoou. Pode ser que no coração dele ainda exista uma ou outra angústia, mas ele precisa receber o perdão pela fé. Não tem a ver com sentimentos. Exatamente. A questão de perdão, a relação com Deus não é um ato emocional. A gente até costuma dizer que é um ato jurídico, muito mais jurídico, ou seja, ele é muito mais, mas dentro daquilo que ele estabeleceu na sua palavra, como está registrado em 1 João, na carta universal de 1 João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, ele dá essa informação precisa em outros textos também, essa afirmação. A questão é ter a convicção e não a emoção do processo. Jotar, eu creio que se nós formos sinceros e honestos diante de Deus em confessar os nossos pecados com essa disposição de mudar, como foi colocado aqui, você tem que ter disposição, você tem que ter essa decisão da alma. Eu creio que nesse momento o coração se enche de paz, de gozo e alegria, dessa certeza e convicção que o Espírito Santo nos dá, nos concede, pelo fato de Deus ser nos perdoado. O perdão traz paz ao nosso coração, porque traz certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados pelo nosso pai. Muito bem, aqui o nosso ouvinte quando fala sobre a questão do pecado de estimação, a pergunta que ela faz é o que devo fazer para me livrar de um pecado de estimação. Sabe-se que pecado de estimação é como um bichinho de estimação, que você tem, que você cuida, que você de alguma forma preserva, de que você de alguma forma protege, ou seja, imagine bem que você tem um animalzinho em casa e que você fez, cuidou, você dá banho, você pronto, enfim, você não abre mão dele, você pode abrir mão de outros animais, você não tem todos os animais em casa, mas esse animalzinho você tem. Então é só para exemplificar o que seria aí na nossa perspectiva o pecado de estimação, é aquele sobre o qual você tem todo o cuidado e que você, em hipótese alguma, abre mão dele. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, a pesquisa é a seguinte, você sabe a diferença entre pecado e iliquidade? Oitenta e seis por cento dos nossos ouvintes afirmam que não sabem. Quero agradecer os nossos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje, Marcela, muita gente pedindo, vai João. Olha, eu ia pedir isso agora. É mesmo? Vai João, vai João, é mais uma dessas músicas aqui, o ouvinte me acompanha, sabe que eu escrevo as letras aqui, é, 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 de uma certa forma, claro, todas elas têm o conteúdo, todas elas têm uma verdade, ouvinte mais atento, pare, escuta, tem, faz sentido, né? Mas eu faço aqui, é uma brincadeira que eu faço aqui com, ah, os cantores quando vem aqui a mesa pela primeira vez, eu digo pra você, você tem que pagar uma prenda e eu escrevo aqui uma letra e o o cantor, ele tem que, ah, ao longo do debate, ele tem que dar uma música para essa letra e esta semana nós recebemos aqui o querido Thales Roberto que gravou o vai João, então vamos ouvir, vamos ouvir, vai João. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia desde que não ficasse parado, João de tanto andar cansou, cansou de querer achar que João não sabia, é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração joga a mão pro céu e canta na pressão vai João, oh vai, 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 vai, vai João, oh 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 vai, 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 vai Você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas. É minha gente, vamos lá, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua participação com a gente hoje aqui no nosso debate noventa e três. A pergunta é a seguinte, o que fazer, pergunta ouvinte, o que devo fazer para me libertar de um pecado de estimação, companheiros? Quatro microfones novamente abertos para vocês. Pecado de estimação. Pastor, volta aí. Esse negócio não existe para crente não, tá? Eu vou dizer para vocês com muito carinho, meus queridos ouvintes, eu tenho bicho de estimação em casa, eu tenho um cachorrinho, eu cuido dele, lavo, dou comida, trato, e o meu cachorrinho de estimação é aquele bichinho do peito, né? É aquele do peito mesmo. Não tem pecado de estimação para crente, não tem pecado do peito, aquele pecado que você cuida, dá banho, dorme com medo do lado da cama, esse troço não existe para crente não, tá? Para incrédulo sim, eu posso imaginar um incrédulo sem Cristo no coração, tratando com muito carinho uma prática pecaminosa, e tem grande prazer nessa prática pecaminosa. Agora, o crente, depois que tem o Espírito Santo no seu coração, ele tem ódio do pecado. Ele não pode ter pecado de estimação, ele tem que odiar o pecado, né? E veja, a entrevista feita no ar aí com os nossos ouvintes, revelou que eles ainda não compreenderam a questão entre pecado e iniquidade. Para ficar claro, então, para o nosso ouvinte, iniquidade é a prática contínua do pecado, transformada em prática normal e regular. Então, veja, o que está acontecendo aí é que este pecado de estimação é a tal da iniquidade. Já está na mente da pessoa aquilo que ela vai fazer. Eu vou um pouco mais além, me permite, pastor, volta aí, a comparação que ele fez com o animal de estimação, mas eu entendo que o pecado, ele não deve nem ser rotulado. Que tipo que é? Se é pecadinho, se é pecadão, se é queridinho, se é queridão, se é de intimação. O pecado é pecado e está condenado por Deus. E a gente tem que entender que é claro que a gente tem que ter a ótica dentro daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Quer dizer, o pecado, você erra, o alvo, aquilo que Deus estabeleceu. Nós não estamos vivendo, nós estamos cumprindo, estamos à margem daquilo que Deus estabelece. Estamos pecando. Então, não tem, seja ele de estimação ou não, é pecado e contraria a vontade de Deus. e se permanecer na prática, é inferno. É impressionante, é impressionante. Como pode alguém dizer que tem Cristo e tem um pecado de estimação? E não bate, é complicado o negócio, né? Só falta dizer que é o espinho na carne. É, só falta dizer, quer dizer, como é que pode isso? Eu vejo pessoas, eu vejo pessoas que elas não conseguem se firmar. Na minha concepção, elas ainda não tiveram um encontro real com Deus. Porque se tiver, meu amigo, não adianta, você não faz mais. Quer dizer, o pecado nos rodeia? Nos rodeia sim. Nós pecamos? Pecamos sim, infelizmente pecamos. Mas nós não podemos ter alegria naquilo que nós fizemos de errado. Nós temos que pedir a Deus misericórdia, igual o Davi falava aí, ó. Eu peço perdão, eu não quero pecar, mas eu peco. O Paulo também falou aos romanos, eu não quero fazer, mas é justamente o que eu faço. Quer dizer, tem que haver um sentimento de dor, de sofrimento, quando você faz uma coisa errada. Agora, estimação, isso é perigoso, porque já separou aquilo ali naquele lugar ali, naquele cantinho. É meu. É meu e ninguém tá, quer dizer, eu faço porque eu gosto, porque tem que se libertar. Tem que haver uma libertação pra valer. É, o J.R. é questão, o ouvinte está perguntando, o que fazer para se libertar dessa maldição chamada pecado de estimação, ou, na realidade, todo pecado é uma maldição, e quem satisfaz o pecado está brincando com fogo e vai se queimar. Por essa razão, nós precisamos rogar a Deus a misericórdia pra que, de fato, Ele nos liberte. Agora, a questão toda que eu fico a imaginar se nós não temos força para vencer o pecado, eu fico a pensar a respeito de como anda essa relação com Deus, uma vez que todo pecado nos afasta de Deus. Deus não tem alegria no pecado. Jesus morreu para que nós fôssemos liberto do pecado. Podemos pecar, mas nós não temos essa alegria, essa satisfação, esse gosto, e nem vamos achar que o pecado pode trazer alguma satisfação real para o nosso coração, que isso é uma ilusão, é um engano, é um engano muito grande. Agora, eu creio que o ouvinte precisa examinar as suas relações para com Deus. Bíblia está sendo prioridade na sua vida, você está meditando, você tem fome dessa palavra, você tem sede dessa palavra. Se você tem isso, eu creio que você não estaria vivendo uma condição pela qual você está dizendo assim, o pecado está me satisfazendo. E talvez esteja satisfazendo muito mais do que a meditação da palavra e da oração. Qual o seu tempo de oração? Qual o seu tempo de meditação da palavra? Eu creio que ele poderá, sim, se examinar a sua relação com Deus, que está deficitária e está dando margem para que entre esse pecado na vida dele e cujo pecado está satisfazendo a sua própria vida. Ouvinte de Campos Elíseos dizendo, na minha opinião, tudo é pecado e desagrada a Deus. Ele está pronto a perdoar desde que haja temor, arrependimento e confissão de paciência. Ouvinte dizendo, esse ouvinte precisa se converter e viver uma novidade de vida. Viver na prática do pecado e no caso dele, do mesmo pecado, mostra que ele não tem temor de Deus. Os pecados descritos na Bíblia, que somos orientados a perdoar, setenta vezes sete, é o que acontece por acidente em nosso dia a dia. Conta aqui, um de nossos queridos ouvintes está nos acompanhando em paciência. Outro ouvinte diz aqui, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia, ele será perdoado. Mas eu devo confessar a quem? A Deus ou ao pastor também? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Minha querida, não tem intermediário entre vocês e eles. Você confessa diretamente para ele e ele vai perdoar o seu pecado. Não tem que confessar o pecado para o seu pastor ou para um padre qualquer aí não. Isso é coisa da igreja católica. Nós confessamos a Deus, porque não há mais intermediários entre nós e o nosso Senhor. A menos que ele ou ela necessite de ajuda para ser fortalecido. Aí faz um acompanhamento. Mas não é uma confissão ao pastor. Confissão ao pastor não. Você pode até compartilhar uma dificuldade, uma luta com o seu líder espiritual, mas a confissão é somente a Deus. A Deus. Quando algumas pessoas, eu vou ter que puxar o texto de Tiago só para vocês explicarem um pouco isso, quando diz confessar os pecados uns aos outros, essa ideia da cura que ali está, ela está relacionada a quê? É o perdão? É alguma coisa do ponto de vista comunitário? Como é que vocês compreendem o texto ali de Tiago? Eu entendo da seguinte maneira, JR e demais ouvintes, é que quando você confessa o seu pecado, você partilha, quando você é capaz de verbalizá-lo, sem vergonha, mas verbalizá-lo nesse desejo de poder trabalhar esse pecado para que, de fato, ele possa deixar a sua vida, você pode encontrar a ajuda do teu irmão. Ele pode ajudar a você, mas veja, ele só vai poder ajudar a você, mas depende de você mesmo, para que, de fato, você possa, então, largar, deixar esse pecado. Então, nós partilhamos os nossos pecados, não que nós vamos ouvir a palavra de absorção desses pecados por aquele que está ouvindo os nossos pecados, mas muito pelo contrário, nós estamos partilhando com ele em outras palavras, eu estou precisando de ajuda, e nós podemos encontrar ajuda nesses irmãos que têm temor a Deus, nesses irmãos que têm condições de nos ajudar diante do pecado que nós estamos cometendo. Eu acredito que o texto está falando de uma comunidade que não esconde as suas faltas, que não vive na sombra. O crente, ele tem a vida aberta, então, para os demais, ele é um livro aberto, ele não fica escondendo aquelas coisas que ele faz sinistramente do seu irmão. Isso ajuda não apenas que ele caminhe, mas também que o outro que está do lado também possa caminhar com ele. Veja, a comunidade caminha junto, e ela caminha junto se de repente ela se conhece. O processo, então, de abrir o coração, verbalizar o erro, é um pedido de ajuda. Me ajuda porque eu preciso do seu apoio e nós vamos nos apoiando mutuamente. A igreja, então, é formada por um grupo de pessoas que têm a sua vida aberta. Ninguém fica escondendo para lá e para cá a sua vida. Não porque, veja, não é porque o irmão vai me perdoar e vai me limpar. Quem me limpa é Deus. Mas isso me ajuda a caminhar. Sim, agora também tem uma coisa aí que nós temos que entender que para eu confessar alguma coisa para o meu irmão, eu tenho que saber também se ele é idôneo, se ele não vai ouvir aqui, ali na frente, alguém vai saber do que eu confessei. Eu parto mais para o princípio de que eu prefiro confessar alguma coisa para o meu irmão que eu fiz contra ele ou então estou sentindo contra ele. Então, eu abro meu coração, falo com ele o que eu estou sentindo e ali resolvo o problema. Eu acho que mais prático seja isso, porque do momento que você vai confiar porque uma igreja em qualquer local, qualquer local onde se reúne muitas pessoas, nós sabemos que cai a cabeça com uma sentença. Às vezes, a gente está acreditando em uma pessoa, a gente vai lá, conversa com ela, pede uma orientação, ela dá, daqui a pouco a sua vida está exposta. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, eu parto mais do princípio que eu prefiro se eu tiver um problema com o meu irmão, eu falo para ele, meu irmão, eu pequei contra você, eu pensei isso, eu achei isso, eu falei isso, você me perdoa, se ele perdoar muito bem, se eu não perdoar o problema dele, mas eu estou pedindo perdão. Então, eu quando confesso isso, no meu entender, para mim, eu estou resolvendo o meu problema, porque em volta da gente tem muitas pessoas, até Jesus, quando estava na terra, ele teve 11 discípulos abençoados e teve um que foi lá e traiu ele, então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Tudo bem, aqui, outro ouvinte ao final diz o seguinte, por que é mais difícil se livrar de determinados pecados que outros? É a pergunta que faz a uma de nossas queridas ouvintes aqui, foi o destaque do pastor Voltaí. Eu destaquei essa expressão aqui e vou responder dessa equipe de maneira, veja, não vou criar aqui uma lista de motivos porque um ou outro tem mais dificuldade com o pecado, não. Para mim, isso está relacionado com o fato de que as pessoas são diferentes, elas não são iguais, as pessoas são diferentes e tem fraquezas diferentes. As fraquezas nossas não são iguais, então, um tem mais dificuldade com a língua, outro tem mais dificuldade com a tentação de natureza sexual, outro tem mais dificuldade com o bolso, então, são dificuldades diferentes. E como o ser humano, então, não é uma construção monolítica, cada um é um, diferente do outro, nós temos, então, fraquezas distintas. A tentação, ela vem, então, no nosso calcanhar de aqueles, o indivíduo é tentado naquilo que ele tem de fraco, Satanás não vai tentá-lo na sua força, vai tentá-lo na sua fraqueza, não é? Então, eu acredito que uma pessoa tem mais dificuldade com um pecado do que outro porque ela é diferente do outro. Então, nós não somos iguais. Dentro da igreja, nós temos um fulano que tem mais dificuldade com um problema, um beltrano que tem mais dificuldade com outro problema e cada pecado diante do Senhor é o mesmo pecado, nós não vamos ficar dividindo os pecados e atribuindo a eles categorias, não é? Então, vejam, o pecado da maledicência é pecado exatamente como o pecado de roubar, de passar a mão no que é do outro, é tudo pecado diante do Senhor. Então, nós não precisamos fazer essa distribuição de pecado dentro da igreja, o pecado do irmão é maior, por quê? Porque o irmão roubou da empresa, o pecado da irmã é menor, por quê? Porque a irmã falou mal de alguém, tudo pecado diante do Senhor e as pessoas pecam porque são diferentes umas das outras, nos seus respectivos problemas pessoais. De fato, as pessoas podem ser diferentes, mas como é que nós estamos tratando a questão do próprio pecado? As pessoas precisam tratar o pecado de uma maneira só, ele não tem uma outra maneira para ser tratado. A Bíblia nos ensina como nós devemos tratar o próprio pecado, apesar de termos as nossas diferenças, mas o viés para o tratamento é um só. Agora, na realidade, as pessoas podem ser diferentes, mas será que nós estamos nos agradando com o pecado? Será que ele está trazendo satisfação para a nossa própria vida? Eu vejo, de fato, eu concordo com a colocação que foi feita aqui, mas eu entendo também que uma vez que nós reconhecemos o próprio pecado, a gente não cruza o braço em relação, os braços em relação a ele, muito pelo contrário, tanto um que é diferente do outro, mas ambos precisam estar lutando contra essas tendências da nossa própria natureza, o bem que eu quero fazer eu não faço, contudo, o mal é constante. Muito bem, aqui um outro ouvinte perguntando o seguinte, como saber se pequei contra o Espírito Santo? Como saber se eu pequei contra o Espírito Santo? Pergunta um outro, querido ouvinte. Todo pecado é contra o Espírito Santo, eu não acredito que exista algum pecado que não seja contra o Espírito Santo, porque o Espírito é um na trindade, o Espírito é Deus, como o pai, como o filho, então todo o pecado traz tristeza ao coração de Deus, traz tristeza ao coração de Deus, mas se o ouvinte está tratando sobre a questão daquele que peca contra o Espírito Santo não pode ter a sua renovação de vida espiritual, aquele que peca contra o Espírito Santo perdeu a possibilidade da salvação, se ele está tratando isso, então eu quero dizer para o ouvinte o seguinte, pecado contra o Espírito Santo nesse sentido, significa rejeitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você rejeitar a Jesus, não há perdão, nem na terra, e muito menos nos céus. É verdade. Concordam, companheiro? Concordo plenamente, número e grau. Eu costumo explicar para os meus alunos no seminário que pecado contra o Espírito Santo, nos termos lá do texto que é aquele pecado imperdoável, é um pecado que só se aplica ao incrédulo, porque é da rejeição a Jesus Cristo. Exatamente. O crente não tem que ficar preocupado com ele, então, porque a vida dele com o Senhor não teria como ele pecar contra o Espírito Santo como o incrédulo faz. Então, o pecado contra o Espírito é o pecado da apostasia da rejeição a Jesus Cristo. Se me permite, eu queria fazer um reforço daquela minha fala anterior. Veja, eu vi agora o JR mexendo no smartphone dele ali e eu lembrei de uma entrevista curiosa recentemente, JR, falando que o seguinte, na China, o smartphone já se tornou um vício, né? E os chineses estão sendo tratados do vício em smartphone como aqui no Brasil nós temos o AA. Exatamente. Ele é um vício lá na China e lá na China os funcionários de empresas estão recebendo tratamento contra o vício do smartphone, né? Mas tem uma pessoa que não tem um problema com o smartphone, nem usa esse troço. Ela vai ter um problema com a bebida, o problema dele é outro é o álcool, aí vai lá no AA para tratar com o vício do álcool. O outro tem um problema das drogas, né? Então, são problemas diferentes que demandam tratamentos distintos, né? Então, eu sigo o caminho e o colega Toma também mas eu lembro que nesse sentido a nossa fala em separar os pecados das pessoas e dizer que cada um tem a sua fraqueza não é para poder diminuir o tamanho do pecado, não. É para dizer que todos nós pecamos todos nós pecamos veja e o que nós precisamos nesse sentido é do perdão de Deus para nos tratar de cada um dos nossos pecados todos eles mas em especial nossas fraquezas nosso calcanhar de aqueles muito bem alguns quando a gente fala me permite já está do pecado contra o Espírito Santo eu também caminho na linha que o colega pastor Lael colocou no sentido de que o papel do Espírito Santo é apresentar a humanidade ou ratificar a presença de Deus do Deus Homem Jesus Cristo na humanidade para que levasse a crer né? convencer o homem do pecado da justiça e do juízo a partir do momento que esse homem rejeita a ação do Espírito Santo que está sobre toda a carne esse é o pecado tudo bem aqui algumas pessoas tem a tendência também de aqueles que atribuem a Deus o que é do diabo ao diabo que é de Deus tratando assim de uma blasfêmia e essa aí seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo ao atribuir algo que é divino que é celestial que é obra de Deus uma coisa feita por por pelos demônios ou pelo diabo e outros falam exatamente o oposto ou seja esse tipo de troca também poderia ser atribuída por alguns como a blasfêmia contra o Espírito Santo ouvi também numa certa ocasião que se uma pessoa teme ter pecado contra o Espírito Santo é sinal de que esta pessoa não pecou porque se ela tivesse pecado contra o Espírito Santo ela não teria esta dúvida porque já estaria claramente configurada que é uma pessoa completamente sem a ação do Espírito Santo de Deus na vida dela só se consegue enxergar a conclusão do pecado se estivermos sob a ação do Espírito Santo não existe condições de um indivíduo pecador como todos nós somos sem o auxílio do Espírito Santo enxergar que pecado é pecado ou que pecado é uma coisa boa a distinção só acontece sob a ótica do Espírito Santo de Deus eu queria levantar uma questão levante a questão reverendo Lael que você está falando a interpretação equivocada das escrituras sagradas é uma blasfêmia de fato ela é uma blasfêmia se eu interpretar as escrituras sagradas de maneira equivocada se ensinar as escrituras sagradas de maneira equivocada é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e redunda em maldição se eu tiver com propósito minha própria vida sim porque nós podemos observar que Deus chamou a atenção dos três amigos de Jó que equivocadamente estavam ali repreendendo a Jó dizendo para ele que a causa e a consequência daquele estado pelo qual ele se encontrava era o pecado e não era não era o pecado e depois lá no final nós vamos ver Deus então dizendo que amaldiçoara aqueles homens se Jó não orasse por eles então aquela interpretação equivocada estava sendo uma blasfêmia diante de Deus poderia ter boa intenção mas boa intenção o inferno está cheio mas também como a palavra diz nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus como também vai dizer afastai-vos de mim maldito para o fogo eterno porque eu não vos conheço por praticar essa iniquidade mas nós profetizamos mas nós fizemos sinais nós fizemos isso mas só que tem que a maneira como eles estavam procedendo era distorcida isso é blasfêmia é pecado aí a palavra sobre esse assunto ouvinte de Caxias dizendo minha cunhada é assim gente vive pedindo perdão e fazendo a mesma coisa a pessoa que se arrepende ela não volta a cometer os mesmos erros eu não consigo acreditar nesse arrependimento sem que daqui a pouco repete o mesmo pecado compartilha uma querida ouvinte nos acompanhando outro ouvinte dizendo por e-mail viver assim viu pecando e me arrependendo eu pedi a força a Deus e hoje crio estratégias para não cair no mesmo pecado outro ouvinte entendo que cair no mesmo pecado é diferente viver na prática pecaminosa o homem que vive na prática pecaminosa não se arrepende e sofre as consequências disso outro ouvinte Deus perdoa desde que a pessoa se entregue a sua obra compartilha um de nossos queridos ouvintes faço apenas aqui um apontamento que me parece importante a distinção entre o senhor da obra e a obra do senhor o risco que a gente corre de migrar de um determinado de uma determinada linha religiosa para uma outra que são completamente diferentes uma da outra mas quando se aplica ao ativismo elas são muito próximas porque dá uma ideia de que ao me envolver com a obra de Deus eu estou tendo credenciais para reconhecer ou para receber de Deus algum tipo de coisa que é fruto daquilo que eu faço e tudo que nós recebemos de Deus e nós estamos falando aqui do perdão da sua graça do seu amor da sua misericórdia não é fruto do que eu faço é fruto do que ele já fez e do que ele faz tendo como principal exemplo de Deus a entrega de Cristo de Cristo a entrega dele mesmo e o Espírito Santo de Deus em meio a isso em meio àquilo a sua vinda o seu derramar sobre nós e a possibilidade de hoje sermos chamados de casa de Deus daqui a pouquinho eu vou ler um texto bíblico tem muito a ver com esse com a situação de hoje que é o salmo trinta e dois você vai ouvir um texto bíblico de alguém que sabe muito bem o que é pecado e o que que não é de alguém que embora ciente da presença de Deus ainda assim caminhou por lugares terríveis e difíceis mas pela graça de Deus ele chegou ao lugar de arrependimento quem sabe hoje seja o dia pra você também chegar ao lugar de arrependimento pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai pesquisa noventa e três você sabe a diferença entre pecado e iniquidade a gente encerra com sessenta e um por cento dos nossos ouvintes afirmando que não sabem J.R. Obrigado aos nossos ouvintes muito obrigado pelo carinho pela audiência pela participação e hoje temos prêmios pra vocês no programa Sim, Hermínia Alves Gomes de Manguinhos telefone dois cinco sete três final cinquenta e três participou da pesquisa está faturando o CD o Respira Adoração da Cristina Mel a Wanda Ventura de Campos Elíseos telefone dois sete sete meia final zero meia leva aí o CD o novo dia do Ministério Sopro de Deus e o Daniel Rodrigues de Duque de Caxias o vencedor do Facebook fatura o DVD propósito do Cláudio Lucas muito obrigado queridos ouvintes pela participação de cada um de vocês bom demais ter você aqui ó na noventa e três FM você está ligado no debate noventa e três com J.R. Vargas ouvinte dizendo meu coração arde pela obra de Deus mas o meu pai o meu pai me atrapalha apesar de convertido ele me proíbe de participar de qualquer coisa na igreja só tenho autorização de ir aos cultos aos sábados e domingos na companhia dele acho que meu pai não leva a sério o meu chamado só porque eu sou jovem o que fazer para que as pessoas reconheçam o nosso chamado quando a nossa família não apoia o nosso ministério é um sinal de que estamos enganados quanto ao chamado o que fazer para que as pessoas respeitem nosso ministério quando ainda temos pouca idade esses e outros assuntos estarão amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã e mais uma super edição do nosso debate noventa e três em nome de toda a nossa equipe o nosso irmão Arolde de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje passou Voltaíra Afonso Miranda muito obrigado um grande abraço meu irmãozão eu agradeço o convite e quero mandar também um abraço para minha família minha esposa meus filhos para minha igreja a igreja Batista de Neves em especial para um grupo de irmãos que se encontram lutando contra a enfermidade eu clamo ao senhor para que a graça dele esteja sobre eles nesta oportunidade recuperando sua saúde tratando seus corpos pastora Maria Mercês obrigado Deus abençoe sempre irmãzinha agradeço a todos vocês mais uma vez pela oportunidade um abraço a todos que nos ouviram nesse nesse período e mando um abraço também para minha irmã Glória lá de paciência né ela está nos ouvindo né e a pastora dela a pastora Patrícia então que Deus abençoe aquela igreja lá em Cosmos principalmente mas é em Cosmos que Deus abençoe toda a sua membresia maravilha Reverendo Lael obrigado um abraço querido quero agradecer também pela oportunidade de rogar as bênçãos do Deus Pai do Deus Filho e do Deus sobre sua vida sobre os seus assessores para que você continue sendo esta bênção para o povo de Deus como tem sido até aqui e também quero mandar um abraço para a nossa igreja presbiteriana de Bangus nossos irmãos que estão sintonizados ligados conosco muito obrigado pela sua participação e também para minha esposa Angela um beijão Angela você que está nos ouvindo maravilha muito obrigado pastor reverendo Luiz Fernando de Oliveira um grande abraço querido obrigado JR obrigado essa equipe abençoada maravilhosa deputado Aural de Oliveira essa equipe que tem feito com que a participação para que o evangelho seja proclamado seja anunciado de todas as formas eu quero mandar um beijo para minha esposa Vera minha filha Tainara e meu povo abençoado lá na igreja metodista em Padre Miguel porque ali o compromisso de cada um é com todos muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado aqui a toda a nossa equipe a Marcela Bastos Luciana Vasconcelos Letícia Roseno muito obrigado aqui ao Fabiano Fernandes Jair Cardoso a nossa Cátia Regina voltamos amanhã se Deus quiser a partir das onze horas da manhã nós vamos orar juntos agora vou pedir a pastora para orar conosco vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje e vou ler para você ouvinte amado salmo de número trinta e dois bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado o homem a quem o senhor não atribui iniquidade em cujo espírito não há dolo ou dolo como alguns falam enquanto calei os meus pecados envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio confessei-te o meu pecado e a iniquidade não mais ocultei disse confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado sendo assim todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito quando transbordarem muitas águas não atingirão tu és o meu esconderijo tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento instrui-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho não sejais como cavalo ou a mula sem entendimentos quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não te obedecem muito sofrimento terá de curtir o ímpio mas o que confia no senhor a misericórdia o assistirá alegrai-vos no senhor e regozijai-vos ó justos exultai vós todos que sois retos de coração esta é a leitura do salmo trinta e dois para você ouvinte amado para você que quer viver uma vida de liberdade livre das garras terríveis e das prisões horrendas do pecado para você que precisa da ação de Deus na sua vida para você que se sente fraco e está dizendo olha eu não tenho nem forças a minha voz nem sai já não tenho coragem nem de me ajoelhar mais pecado ele faz separação entre o homem e Deus mas o espírito santo do senhor é aquele que conosco está agora e se o seu coração está tocado é pelo espírito santo de Deus e é esse espírito santo que nos muda de dentro para fora e nós vamos orar por isso pela sua vida pela sua mudança pela sua transformação nesse exato instante por um passo que vai ser dado e outros passos que se seguirão nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo dos enlutados em nome do senhor Jesus bendito Deus e amado pai nos te rendemos graças ao Deus neste momento porque o senhor tem sido maravilhoso para conosco senhor toma nas tuas mãos todos esses ouvintes que nos acompanharam nesse debate e que estão sintonizados nesse momento conosco pai que a tua graça senhor a tua graça redentora possa estar sobre cada um deles que essa graça venha sobre a vida de cada um para que eles tenham paz para que eles possam ser libertos para que eles possam ser curados de alguma enfermidade pai querido aquele que está no trânsito aquele que está na sua casa fazendo a sua comida aquele que está quem sabe no leito de enfermidade mas está ouvindo essa oração que o teu espírito santo a Deus possa estar presente na vida dessas pessoas pai querido toma nas tuas mãos todos aqueles que fizeram parte de Deus aqui deste debate toda a equipe técnica o JR o Harold sua família todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento pai querido toma nas tuas mãos porque tu és um Deus que salva tu és um Deus que cura tu és um Deus que liberta tu és um Deus de promessa que voltará para buscar a sua igreja por isso nós te agradecemos do fundo dos nossos corações nesta hora em nome de Jesus amém que Deus se abençoe você acabou de ouvir debate noventa e três se abençoe se abençoe se abençoe tchau 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 E aí